Em um determinado ponto, a gente começou a trazer a corporalidade para o foco da reflexão. Pelo fato de a gente ter condições, pela nossa criação, de ter uma perspectiva mais crítica, a gente trouxe temas e pautas que a inteligência medíocre brasileira repudia, que é a corporalidade. Então, eu estava no meu processo, muito alimentado pela minha doença, que eu não acho que é uma doença, é uma condição apenas, refletindo sobre o quanto que a desintegração corporal é que era a minha doença, uma desintegração que não é minha, é social. Então, eu estava refletindo sobre alienação e integração corporal. E, ao mesmo tempo, o Laerte estava construindo o seu discurso e a sua identidade de gênero numa reflexão muito semelhante, porque ela traz à tona aquilo que não é permitido na reflexão tradicional, que é o corpo. Então, eu acho que isso foram as coisas simultâneas que foram possíveis, uma vez que a gente, primeiro, já tinha uma formação mais amadurecida, uma formação intelectual mais amadurecida e libertados dos vínculos. Eu, por exemplo, já estava longe da universidade. Eu não tinha mais compromisso de reproduzir os discursos oficiais. Nada disso. Eu já podia pensar com gente grande, né? Escolher a minha reflexão sem casar com autor ou teoria e usar todas, porque eu posso. Além de tudo, nós já tínhamos algumas condições pessoais de liberdade que não tinham antes. Por exemplo, nossos filhos eram grandes. Então, essa relação de pai-filho, pequeno e tal, também era uma coisa que já não existia mais. Talvez algumas coisas tenham contribuído no contexto de mudanças gerais na reflexão das relações de gênero, né? Então, a gente tem autores novos aparecendo, que eu acho que nós dois consumimos, mas em direções diferentes. Então, não foi nada pensado, não foi nada planejado. Eu acho que essas coisas vieram juntas num movimento de aprofundar esse movimento em direção à liberdade. Enquanto os babacas, né? Os totalitarinhos, que em geral são pessoas intelectualmente bem mediocres, estão aí fazendo a velha relação, que é a violência contra os travestis, por causa da estrutura social, porque o desemprego, o capitalismo... Ele está indo... Ele está dez passos além disso, né? Ele está discutindo realmente a construção de gênero. E como isso é bem mais complicado do que o preto no branco, que o militantismo vê? O fato dele ter apresentado isso de uma maneira muito genuína, muito na performance dele como pessoa, deu a ele as condições de se comportar como aquilo que eu acho que não seria inerente à personalidade dele ser, que é um líder. Ele não tem, ele não é uma pessoa que fala ok, vamos fazer e vai ser assim, 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 assado. Essa sou eu. Tem que... A pessoa, para ser isso, tem que ter interiorizado um certo grau de violência. Ele não tem. Eu acho que o Laerte é a vanguarda intelectual de uma reflexão que é uma das reflexões mais importantes da civilização contemporânea. E no Brasil é ele que representa isso. Essa é a vanguarda. Esse é o cara que trouxe para uma pauta pública uma dessas reflexões, tanto que ela não é entendida. Nem pelo movimento feminista, nem pelo movimento guia, ela não é plenamente nem entendida, nem assimilada. que é a reflexão sobre construção de gênero. Então, eu acho que isso é o que eu tenho mais importante para falar. Eu sei. Isso eu sei. Se eu sou socióloga, eu sei analisar isso. E eu sou irmã dele. Quando que essas reflexões que ele tem vão ser plenamente... Eu não estou nem preocupada. Porque mesmo que elas não sejam entendidas, elas estão fundamentando, elas estão embasando esse papel totalmente contraditório de liderança que ele está desempenhando. Talvez um pouco contra a vontade. Não é bem contra a vontade. Meio involuntariamente, né? Meio por acaso. Ele virou uma liderança porque a reflexão dele o colocou num espaço óbvio de liderança. Mas não porque ele tem a violência política para exercer isso.